E aí, você tava com saudade de Iomin aqui no canal, então resolvemos trazer pra vocês E a minha voz desde meio-dia, meu amor, tá assim, ó Eu tô ficando rouco, quando chegar às 21 horas eu não já vou ter voz Eu vou tá só fazendo a caricatice aqui pra vocês Eu já tomei minha água, já tentei enfiar até um negócio pra levar minha aguela abaixo pra limpar aqui Mas não tá dando muito certo não, mas enfim Oi, oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos E gente, se você está vendo uma cor brilhando de um jeito diferente aqui atrás de mim Eu não sei o que tá acontecendo com a minha imagem, minha gravadora, minha câmera Que ela muda de uma cor e vai pra outra, muda de uma cor e vai pra outra E a minha voz no final desse vídeo não vai ter... Gente, a minha voz, socorro Ai, meu Jesus da misericórdia, me dá uma garganta nova Mas enfim, hoje vai ser o quê? E o Min quando o Jimin está com... Eita, quando o Jimin está com ciúmes zangado Eu não tinha percebido como seria esse vídeo aqui Então a gente vai ver o quê? E vai ter muita porradaria e bomba aí pela frente Porque quando o Jimin fica com ciúmes... Gente, a minha voz tá muito diferente Eu tô sem voz, literalmente Eu nunca fiquei assim, eu amei Quem amou, bate palma Porque eu tô fudido pra gravar hoje Mas enfim, se você tá chegando pra esse vídeo aqui Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativa os sininhos pra não perder vídeos futuros aí pela frente A minha voz tá muito horrível Ui, mas vamos deixar o like... Não tô aguentando a minha voz Mas vamos... Gente, what is happening? É... Eu preciso comprar uma garganta nova Eu acabei de acreditar... Mas enfim, vamos botar uma meta de likes aqui E de 800 likes, batendo 800 likes Eu vou trazer mais vídeos de hominho Não dá! Gente, o... Alô? Som, garganta, funciona Eu vou trazer vídeos de hominho aí, mas pela frente, gente Você tá passada? É isso aí mesmo Mas bora reagir aqui Que eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui não Vamos, gente, eu tô enrolando demais Ah, não, tô louca Alô? Tô ligando pra você Doura, olha aqui na rua A minha voz tá meio diferente Gente, será que vai dar pra ver? Será que vai dar pra gravar? Vamos testar! E o canalzinho que a gente tá trazendo aqui é o quê? O canal de Serronier Park Ah, eu tenho muito tempo que eu não tava vendo esse canal aqui Por quê? Porque eu não sei Porque a gente sempre trazia vídeos desse canal Que eu nunca entendo quem eu não trouxe mais Mas enfim, ignore Não esqueça de se inscrever, ativa Porque, ó, é só vídeo Bomba, porradaria Um atrás do outro Que olha como é que ele já traz De mim com ciúme, gente A gente gosta de ver ali o ciúme entre as pessoas Ainda mais quando é entre de mim e o nosso guinho A cara da gata já começou como? A cara de incomodado Que tem que sair socando todo mundo Olha Não falei? Eu não falei que ele queria tá socando todo mundo? Ele socou a primeira perna pra socar a cara de alguém, meu amor Pra não quebrar o dente de alguém Você pode ter certeza nisso Olha a cara dele E o guinho? O que que tá acontecendo? Tipo, o senhor A cara, tipo What is happening in this moment? O que tá acontecendo nesse momento aqui agora? Foi tipo assim Ele deu aquele olhar tipo assim Sério? Ah Mas você não tá fazendo isso não, tá? Ah, mas é agora que eu te faço de prego De tanta martelada que eu vou te dar Aqui atrás Solta E o guinho tá tipo assim E o guinho tá tipo assim Tá meio aí, tá na dele De boa cantando aqui E o dente de mim tá só Gente O que que tá acontecendo com o dente de mim já? Eita 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 Aquela prendida na boca assim Tipo assim E esse? Agora eu entendi o que que tá acontecendo Olha Ele parece que tá bem polaridade Tá tipo assim Tá sorrindo Aí tá sério Aí tá sério Aí olha o cara que vai me matar Aí olha o cara fofa Amado Se decide Ih O que vocês tá sabendo Sai daqui Nossa Mas eu achei que agora O J-Hope ia perder uma mão Ia perder os dedos Não ia ter mais aonde pegar Gente O surto do psicopata Brincadeira gente Eu tô só Entendeu? Eu não tô chamando ele de psicopata É real Eu tô tipo assim O do jeito que ele agiu ali agora Olha isso Oi Vou te surpreender Vou te socar Você quer? Vou te apresentar a minha mão aqui na sua boca Eita Eita E ele corajoso Voltou J-Hope J-Hope Salva de palma Porque Eu não voltava não J-Hope Ixi Ele mixou com a sua velocidade E tem que gritar É meu nome Não é o nome dele Não tô louco Oxi Grita mais uma vez Você vai ver Esse bracinho Em cima aqui Eu boto esse bracinho No lugar Rapidinho Ai tá Ele ficou triste Eita Ele ficou triste Ele ficou triste real Tipo assim Ele gritou o nome do J-Hope Mas não gritou o meu Eu achei que o Soap Estaria escrito nas coisas O Guinho quer morrer Gente Alguém pega o Guinho Sai correndo Que o Zumi Agora vai pegar ele Eita Nós Ele tá cutucando A vara curta Com a onça Oi Não Catucando Catucando A onça Com a vara curta Meu pai Eu tô tão nervoso Que eu nem sei o que eu tô falando Mas Gente A cara do que não gostou Eita Que a mão foi quase No 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 Curucute Eita Nois Guinho Do céu E tem que ser com J-Hope Olha Eu não entendi Olha a cara dele Ficou vermelho Igual o Pimentão É agora Vai ser só a bomba de Hiroshima Na cabeça do J-Do Do Yonggi Isso Engole seco E finge que nada aconteceu Isso aí mesmo Que é melhor do que você voar Porque você não é periquita ainda Que eu saiba, né? Isso aqui Eita Juntou o outro Com o ciúme Também Meu Deus Usa a cara dele Que não tá entendendo nada O que tá acontecendo Tá bom, Yonggi Chega Chega de bater na mão Que você não vai ter mão depois Pra encostar na outra mão De ninguém Tem jurado de mim Olha lá Ele já puxou a mãozinha aqui E a minha mão Você não vai encostar não? Ah, tá bom Então Aí eu encosto na sua Olha que gente Que ciúmeira E o Nanjion O Nanjion O olho que tu vê E já entendeu tudo Que tá acontecendo E o Jimin também Olha o Jimin não O Jin Ali ele já tá só O Jin com a mão Você tá passada Com os dois olhos Que tu vê É isso aí mesmo Ai o Jin O sanduíche Olha a cara Meu pai Ele queria tá pegando A cabeça de um E socando Naquela lâmpada lá atrás Porque deixou o Yonggi de fora Porque eles estão Eles já viram Como que foi a cara do Jimin Então eles estão tentando Disfarçar O medo A cagância Porque a merda Já desceu Pela perna abaixo Posso ter certeza Porque a cara do Jimin Meu amor Ele vai pegar essa toca Vai sumir só assim Opa Sumiu uma cabeça Opa Sumiu outra Quem olhar pro Jimin Vai perder a cabeça Olha o sorriso falso É meu amor Esse sorriso aí Ele tava querendo pegar esses dentes Vai meter no pescoço de um Não é tá rindo desse jeito Ele só faz assim Sai de perto dele Gente E olha o apresentador todo Todo assaiadinho Pra cima do Yonggi E o Yonggi percebeu Você viu que ele deu um pulinho boado Ele só fez assim Eita Ele viu Ah gente Lembrando Todos os vídeos Tô falando Se der uma travadinha É o meu programa Tando problema Mas Futuramente aí Bem breve Possível Eu vou estar com um computador novo E a gente não vai ter mais Esses impecíveis Que acontecem às vezes E a luz piscando Tô metade ruim Muda de cor É uma lindeza Assim que tá no computador Eita que ele tá tão puto Que até o microfone Ele empurrou Ele tá querendo pegar o pescoço Do apresentador E fazer de microfone Olha isso Gente A cara de Que ele quer matar um Olha Sabe aquele pinche Quando fica desesperado Pra morder alguém Então É o de mim aqui agora O puro pinche Querendo morder O calcanhar de alguém Que chega na sua casa A perna tremendo A perninha dele tremendo De nervoso Gente E o Guinho Tá todo Desconfigurado Tá todo bugado Ele não sabe o que ele faz Segura de mim Segura Meu Deus Alguém pega o apresentador E esconde Numa caixa Numa caixa Assim Contra Soco Contra Explosivo Contra tudo Porque olha Quando o Jimmy Pegar ele Ele vai fazer Esse cabelo De gel Meu amor Nossa De enfeite Do próprio Sepultamento Do apresentador Meu pai Alguém pega esse microfone E senta na cara Na cara do Jimmy Pra ele dar uma desmaiada Rapidinho Só pra ele não fazer O que ele tá pensando em fazer Olha Você percebeu Que o Guinho Gente Ele é todo dado Assim Ele é todo Espontâneo Ele faz Sem malícia Sem nada Mas o Jimmy Tá só ali Olha De butuca E a boquinha Tá só assim Quem que segurou Ele ali Quem que segurou Que ele já tá imaginando O que ele pode fazer Com o apresentador Gente Esse cabelinho Do Guinho Tá Eita Foi o J-Hope O J-Hope Já segurou Ele pelo Pão escoço E falou assim Calma Olha Atenção Que ele tá Nessas pernas Gente Ele vai sair Dando Pernada Na cara Desse apresentador Que o apresentador Nunca mais vai querer Ver uma perna Na frente dele Quem girar Olhar na roupa e a perna Nossa Tá me dando atenção No pescoço Que eu tô ficando tenso Só de assistir Ui Calma Sai Atenção Nesse momento Ele tá pensando Em como Ele vai montar Uma trap Como é que fala A trap Uma Gente Como é que fala A trap Pra rato É em português Porra Eu esqueci Como é que fala Em português A porra da palavra Eu amei Quem amou Gente Eu esqueci Olha a cara Do Dimin Gente O Guinho Rindo pra ele Tipo assim Você tem a coragem De rir Pra mim ainda Armadilha Lembrei Nossa senhora Um ano depois Eu lembro o que é trap Em português Olha Eu tô assim Um pouco gringa demais Não tô me entendendo Eu ia dividir esse vídeo em dois Só que eu nem vou dividir mais Eu quero ver o que vai acontecer Vai pela frente Gente Ele quer pegar Nossa Eu acho que toda Todo programa Que ele vai E o apresentador Fica em cima Do Guinho Eu acho que ele quer pegar E fazer churrasquinho Picadinho Assim Pra janta E pro café da manhã Do outro dia Olha a cara Olha a cara dele Eu acho que depois Dessas entrevistas Eu acho que ele tem que tomar Tanto calmante Mas tanto calmante Ele tá engolindo seco Gente Ele tá engolindo Fucking seco É um ciúme fora do normal E eu achava Que o Jungkook Era o mais ciumento De todo o grupo Tô errado Acabei de crer Que eu tô errado Olha a cara dele lá atrás Tipo assim Eu não vou nem olhar Olha Ele vai virar Ele vai virar a cara Agora que ele jurou Viu Ele não quer nem olhar O que tá acontecendo aqui Eu tô rindo Mas de nervoso Porque tá suando Porque do jeito Que ele tá olhando Sabe aquelas caras Que você vê em filme Que o assassino quer Com os mocinhos Então O J-R-O tá sem animais Tá lá E ele tá tipo assim Aquele sorriso forçado Que ele não tá gostando Gente Eu tô só Nossa Eu tô uma cachoeira De tanto suado Que eu tô Segura Respira Isso Mexe só um pouquinho Pra não mexer a mão Isso Tá na cabeça De um Ele já tá se meditando Pra não dar um sonho Eita É nóis Menino Levanta a cabeça Levanta essa cabeça Tá sendo filmado Oxe Nossa senhora Mas também Enfiaram o microfone De um jeito Na cara Do Chuka Que eu pensei Que eles queriam Que ele engolisse o microfone Não falasse nele Que eu devia Até o justo assim E a cara De mim Tipo Eita Eu já não falo Nem mais nada Gente Não tem nem o que eu falar Dessa cara Nossa senhora Enfiaram o microfone Na cara Do tempo Do jeito Assim Que foi Engolindo Nossa Agora ele que tá com o negócio de ar Que flecha na mão Puta merda Eita Menina, garota, mulher Tira esse negócio Da mão dele Ele empurrou Ele já deu o alerta Ele já deu Vai virar a Katniss Ele vai virar só a Katniss Vai ser só Pá No meio Do Fio Fod 1 E as meninas ali Morrendo isso aqui Mal sabe Elas tá correndo perigo Juntos no meio deles Nossa senhora Olha Eu não vou dizer nada não Eu não vou dizer nada não Mas eu sei que é Yomin Mas o Tae Deu uma lâmpida Nas beijas Olha Tava com a vontade Desse apresentador Tenta o céu Olha isso gente Foco dele Foco tem o tempo dele Mas o foco O Jimin E o Yongi Olha Olha Eita menina Nasqueira Ele encostou e o Jimin também encostou na minha mão Nossa Nossa o Ginho Até morreu A alma do Ginho Soltou ele Do corpo agora Do jeito que ele Segurou Na mesma hora Que o outro Segurou Tá vendo O Yongi Nem se mexe Virou uma múmia Olha lá Nossa mas o Jimin Deve ter falado Na cabeça Do Yongi E aí o Tae Tá feliz Numa proporção Que eu tô assim Desentendendo O que tá acontecendo ali Olha Que isso daí Já é uma posse Tá agarrando Tá deixando ele Bater uma palminha Que negócio é esse Tô ficando louca Possessivo Desse jeito é Olha Não gente Olha a pose Da gata Tá tipo assim Só esperando Pra dar aquela Aquela patada Jesus Eu nunca vi o Jimin Nesse estado Real oficial É a primeira vez Que eu tô vendo ele Nesse estado Jim disse Que ele seria Uma pessoa Como a pintura Para o nosso álbum Design PM Sugar Jim Que cor de tinta Você acha Que era para o Suga Gente Olha a cara De cu Do Jimin Pega papel de ele Que romântico Eita porra É hoje Que ele quebra De mim Tem que tomar Um remedinho Para o servo Meu amor Nossa senhora Essa linguinha Eu não tava esperando Olha Olha o Suga Todo safadinho Eu não tô acreditando Que eu vi o Suga Todo safadinho Gente Olha o Suga Todo safadinho Se mostrando Assim Que ele não é Só quietinho Olha essa linguinha Que ele fez De sapo Cheguinho O que é isso Garoto Você é só um bebê Calma Aí do nada Vamos dar o rosto Eu tenho medo Quando ele faz isso Tá Quando ele tá rindo De uma proporção Ele fecha a cara Eu fico Vai me matar Olha isso Tá com o filme Até da câmera Filmando o Yoongi Amei O cabelo do Yoongi Tá combinando Com o compão dele Da roupa Achei tendência Vou aderir Percebeu Que ele enquadrou Ele e o Yoongi Ele certinho Olha Agora vou ser Momento fofo Que já chega Momento de tensão Pelo amor de Deus Que o meu coração Siga tão tenso Que ele tá gritando Aqui dentro A carinha dos Desentendidos Gente Ah não É muito fofo Que vontade Nossa Que olhão Meu amor Eu achei que eu ia ser Engolido pela sua Dilatação Pupilá Jesus Cristo Não vou mentir Que eu queria Jimmy Copa É fofo Mas o que que tá acontecendo E o Yoongi Do outro Nossa Pegou uma agressão Que eu falei Gente Qual é a fofoca Eu quero saber também Eu sou aquela Fofoqueirinha Que fica assim Que as pessoas Colocam na janela Então Eu sou a fofoqueira Que isso Você vai ficar do meu ladinho Solta o teito Solta Ele tá só assim Solta Vem pra cá Eita Pego no pulo Os dois no olhar Na mesma hora Ui Aquele que gela O furicó Eita Gui Que cara é essa Meu amor O que tá acontecendo O que tá acontecendo O que tá acontecendo Ainda tem coceira Olha Aí você não sabe Se é uma cara Assim Sacradinho Se é uma cara Tipo Vou te pegar De um jeito Diferente Ou de um jeito Entendeu Olha Aquele homem Você olhou pro crush O crush olha Eita Ele olhou Ele até Ainda tem um suspirinho Tipo Ai Eu amei essa foto Ai Que lindo Filma No filme Ele não Que ele é meu Eu sei Gente Nossa senhora Que homens São esses Posso ser padrinho Posso Se puder Uma pena Que não tô com essas Três músicas Aqui Né meu amor Porque senão O Youtube Tinha me barrado E eu não sou louca Thanks for watching Obrigado por essas De graças Por ver Tá vendo Eu sou triglota Eu falo três palavras Três palavras Três idiomas Três língua É isso aí mesmo Só a língua da cor Gente Vamos combinar Que o que foi Esses olhares Gente Olha Se montasse um filme De terror E colocasse os olhares Do Jimmy Como o olhar Do assassino Meu amor O que era aquilo Ele tava socando A própria perna Pra não socar A cabeça de um E os apresentadores Que se cuidem Porque se Nossa Se ele não se segurar Não respirar Não meditar Ali na hora Da entrevista Ele vai pegar o microfone E vai fazer Esse microfone Desaparecer No apresentador Por um buraco Ali que vocês não estão Nem imaginando Aonde que seja Mas espero muito Ser gostado Muito obrigado Pela companhia De todos vocês Lembrando que Às 21 horas Tem videozinho Aqui pra vocês E eu vou adiantar Que é o que? Memes Então se você curte memes Conto com todos vocês Nesse horário Tá bom? Um beijo Um queijo Amo todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Fui